Vamos lá! Olá, minha gente! Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o canal 2 da MJG Consultoria no YouTube, youtube.com.br mjgconsultoria.ch2 Se você ainda não é inscrito no canal, eu te faço o convite para que se inscreva, assista todos os vídeos, participe das nossas discussões, ative lá o sininho para receber as nossas novidades, convide amigos, conhecidos, pessoas inteligentes, pessoas querendo aprofundar as discussões para que possam também fazer parte desse espaço. Espero que estejam todos bem. Hoje é quinta-feira, dia 22 de março de 2018 e eu inauguro aqui no canal 2 uma série de vídeos falando sobre problemas estruturais brasileiros devido ao comportamento do brasileiro médio. Então você já deve ter visto aí pelo título do vídeo. Eu quero discutir essa questão da livre iniciativa porque é assim, uma boa parte das pessoas no Brasil tem o maravilhoso hábito de querer defender atitudes e procedimentos que elas próprias não seguem. Eu acho que existem qualidades importantíssimas e que melhorariam demais o nosso país, a realidade do nosso povo, desde que fosse algo praticado por todo mundo. Então quando a gente questiona o lucro exorbitante que as empresas querem obter aqui no Brasil, as multinacionais quando vêm para cá e no canal 1 a gente discute isso sempre com relação aos automóveis, muitas vezes nós nos vemos presos a um debate onde a ganância das pessoas fica muito evidente. Então muitas vezes eu escuto, inclusive vejo pessoas colocando adesivos nos seus automóveis, muda Brasil, vamos trabalhar Brasil, não sei o que, coisa que o vale. E algumas dessas pessoas, como aqui é uma cidade que não é pequena, mas também não é grande, é uma cidade média do interior, a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer alguns tipos um pouco melhor. Então tem um tipo muito específico aqui na cidade, na região, que são os chamados sacoleiros. Eles vão de ônibus de turismo fretado para a capital em São Paulo, vão lá comprar toda sorte de quinquilharias e bens de consumo por preços baixíssimos, e aí eles chegam aqui de volta na província, na colônia com esses produtos, e querem revender esses produtos aqui dentro das suas lojas, das suas banquinhas, cada um dentro da sua possibilidade e do perfil de público que acabou conseguindo. Então o camarada vai lá, compra aquelas bijuterias vindas da China por um real o quilo, e ele traz para cá e ele começa a vender aqui essas bijuterias por dez reais a unidade, quer dizer, tendo um lucro aí de no mínimo 500, 600%, não dá nota fiscal, evidentemente, portanto não recolhe os impostos que muitas vezes ele estufa o peito para dizer que ele paga os seus impostos. E aconteceu, uns anos atrás, um problema lá com o pessoal do Brás, daquela feirinha da madrugada, houve um incêndio, e alguns desses lojistas lá de São Paulo tiveram a ideia de percorrer o interior, cidade por cidade, num trabalho parecido com aquele dos antigos mascates, e fazer feiras dentro desses municípios para que pudessem vender os seus produtos. Aí, muitas vezes esses cidadãos de bem, que adoram colocar adesivinho em carro e pregar certos moralismos os quais eles não cumprem, ficaram doídos, muitos até recorreram à justiça, recorreram às prefeituras, e cada uma tem uma política de cabresto pior do que a outra, para impedir que esses camaradas viessem de São Paulo e praticassem aqui no interior os preços parecidos com o que eles praticam na capital. E, consequentemente, mostrasse para o público dessas pessoas aqui do interior, que pregam essa livre iniciativa e o Estado mínimo e o caramba 4, que essas pessoas praticam uma margem de lucro absurda, que não se verifique em qualquer outro lugar do mundo. Não por acaso, quando você adquire produtos da China, e hoje existem sites aos montes onde você pode fazer essas compras diretas, embora o correio medíocre e ganancioso do Brasil também já cresceu o olho para esse filão, e quer ganhar correspondente à sua roubalheira habitual nas compras que vêm lá do exterior do Brasil. Então, o que acontece? Quando você compra um produto desse, muitas vezes, numa compra de volume, o desconto que você vai obter é de um dólar, dois dólares, porque eles trabalham com margens muito pequenas para vender na quantidade. Agora, você percebeu a demagogia, a hipocrisia que é praticada aqui? O cara não paga impostos, o cara quer ganhar 10, 20, 50 vezes em cima do preço que ele pagou de compra do produto, o que aí é uma questão do livre mercado, ok, mas numa situação onde os caras lá de São Paulo viram nesse filão a possibilidade de mascatear de cidade em cidade e se manterem ativos porque houve um grande incêndio lá no barracão onde eles trabalhavam, esses cidadãos de bem acabaram se doendo e querendo impedir, e em algumas cidades lixo aqui do interior até conseguiram impedir. Então, isso é uma prova do porquê que nós vivemos nesse país, esse estado de coisas. Eu quero fazer outros programas falando sobre isso com vocês, mas é muito importante lembrar que o canal 2, ele vai crescendo e vai tendo mais e mais quantidade e riqueza de conteúdo conforme eu for tendo a resposta de todos vocês. Já são praticamente 20 vídeos que a gente tem aí, vamos participar e vamos tornar esse aqui também um espaço maravilhoso, cada vez mais um espaço maravilhoso também de discussão e de opinião de temas um pouco mais diversificados do que simplesmente o automóvel. Eu espero que vocês tenham gostado e eu conto com a participação. Um grande abraço em todos e até a próxima!